Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês, só um minutinho, desculpa É que eu tô constrangida, eu preciso perguntar mais assim pra pessoas que assim, da nossa face e tal Eu tô menstruada, e aí eu vou ter que ir na loja, eu senti uma olhada, não tá vazando? Não, sério! Fala galera do canal Levi Cavallini, beleza? Beleza! Galera, vídeo novo no canal, esse vídeo tá sensacional, foi muito gostoso, muito divertido gravar essa pegadinha, tá bom? Então você que não é inscrito no canal, tá perdendo, hein? Não assiste só se a correr não, se inscreve também, se inscreve aí, dá um like, comenta o nosso vídeo Compartilha com a galera, porque o nosso canal subiu, 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 tô muito feliz, muito contente O pessoal tá curtindo, tá gostando, e a gente tá ouvindo o que vocês estão falando, beleza? Então ó, segue aqui no Instagram, que tá aparecendo aqui, que é o Levi Cavallini Lá tem foto, vídeo, lá você comenta qual pegadinha você gostou mais, qual que você quer que a gente refaz E também aqui nos comentários do vídeo, aqui você pode mandar a sua ideia, beleza? Beleza! Então é o seguinte gente, ó, vamos lá, se inscreve no canal, compartilha, dá like, comente E vamos para o vídeo de hoje, que tá sensacional, fui! Eu não posso nem mexer, eu não posso, vem cá, vem cá, vem cá, eu tô meio constrangida, só um minutinho, vou ver se tem Tô até meio constrangida aqui, se você puder me ajudar, tá? Eu tava saindo e eu senti, eu tô meio estruada, será que vazou? Tá vazando? Vazou alguma coisa? Porque, não vazou? Não, porque, tá tudo ok? Porque eu senti molhada e foi, pegou-me de surpresa, né? Foi hoje de manhã, aí agora eu tô saindo, saí de branco ainda, não tá vazando, não tem nada, não vazou nada Tá tudo ok? Ah, obrigada! Sabe onde que vazou? Sabe onde que vai vazar? Vai vazar no canal do YouTube, que é uma pegadinha isso daí Tô menstruada e eu queria saber, tá manchada a minha calça? Você dá uma olhadinha Não manchou nada, nada, nada Nossa, porque eu tô menstruada e aí, tá sentindo meio molhada, não tá manchada, não manchou nada Tá tudo bem, não tem volume nenhum saindo Pega a gente de surpresa, né? Essa menstruação, obrigado, viu? Viu, querido? Seguinte, ó A menstruação não veio ainda, tá? É alarme falso, tá? O que eu fiz aqui com você foi um alarme falso, tá? Que isso é uma pegadinha, né? Oi, gente, deixa eu fazer uma perguntinha pra vocês? Oi, só um minutinho, eu vou perguntar pra eles aqui, desculpa, tô até constrangido É que eu tô procurando, assim, pessoas mais da minha idade pra perguntar Eu saí de manhã, me pegou de surpresa Acabei menstruando no meio do caminho Será que vazou? Tá vazando alguma coisa? Será? Não, sério, porque me pegou, sério Aí eu saí de manhã de branco e aí não vazou nada Ó, sabe onde vazou? Dá uma olhadinha aqui, ó Vazou dentro daquele carro ali, ó É uma pegadinha, gente E eu saí de branco ainda O que acontece? Eu tô menstruada Vê se manchou pra mim, manchou? Você sabe se manchou? Não, não manchou, não pegou nada Não, não E aí na hora não tá aparecendo nada, não tá manchado nada Porque eu senti molhado, eu senti meio molhadinho Não, mas tá suave Não vazou? Não, não Eu saí de manhã e me pegou desprevenida Eu acabei, no meio do caminho, acabei menstruando Será que tá manchado? Tá, 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 tá manchado Não tá, não tá, não manchou nada? Não manchou, sério mesmo? Não tá, não pegou nada? Não, vem cá É uma pegadinha Dá pra fazer um favorzinho pra mim? Porque eu tô menstruada Vocês conseguem ver se tá manchada? Se manchou? Não manchou? É que eu tô menstruada e eu coloquei errado Não tá manchada? Não Não? Tá de boa? Posso? Não tá? Tá da hora? Chega aí, chega aí, pai Chega aí, ó Vem cá, vem cá Vem cá Ô, mano Que ideia, né? Um cara me menstruado Dentro daquele carro tem uma câmera ali, ó Tô dando uma pegadinha, mano Uma pegadinha do meu canal, Levi Cavallini Beleza, papai? Firmeza? Isso mesmo Tudo bem? Desculpa eu vou mandar vocês Vocês podem me dar só uma auxiliadinha rapidinha Coisa simples É que eu... Pera aí, eu vou ver se tem uma loja Eu saí de manhã e me pegou desprevenida, né? E aí o que acontece? Eu acabei menstruando Tá manchado aqui? Tá saindo alguma coisa? Vocês podem... Não Não, sério Não tá manchado Não tá... Não manchou nada Viu, querida? Se você olhar bem assim Não tá manchado? Não vazou nada? Não Sabe onde vai vazar? Dá uma olhadinha aqui, ó Vem cá, querida Vai vazar ali, ó Dá uma olhada ali, ó No YouTube Tá bom Tá falando que tá, né? Tá falando que... Beleza? O canal Levi Cavallini no YouTube demorou? Levi Cavallini no YouTube Chast Levi Cavallini Chast Levi Cavallini Chast Levi, Levi Demorou? Chast Obrigado, meu irmão Valeu, obrigado, valeu Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, mamãe Vem cá Não sangrando ali Olha onde tá sangrando Lá dentro daquele carro ali É nóis, mamãe Você fala Boa Manchado, que boa é Show de bola Tô com problema De financeiro De financeiro Esse pessoal, né? Não, não Você cresce com problema na proxa Ai, que delícia Na proxa, tá Ah, na proxa, tá Aí se fosse na... Aí você cresce com problema na proxa Aí é resolver, você é resolver Não, não, não Não, não A proxa, a proxa tá bom, mas... Não, sério Não, porque eu senti molhado Aqui, gente, só Dá uma olhadinha aqui, ó Vazendo aqui, não tá Mas tá vazando ali, ó Dá uma olhada ali, ó Tá vazando aí no lugar Vem cá, pegadinha, mano Tá, obrigado Você foi simpático Porque eu tava Nossa, preocupado Valeu Sabe onde... é... Ah, não vazou, então Não, não, não Tá vazando Mas tem um lugar Que vai vazar Do quê? Sabe onde vai vazar? Dentro daquele carro Ali tem uma câmera De boa? O carro tá ali, ó Tá filmando ali dentro É que vocês não viram ali, ó Tá aqui, ó Olha lá Olha lá Olha lá, ó Olha lá, ó Olha lá, ó Olha lá, ó Beleza, demorou Valeu, gente Obrigado, viu Valeu, gente